Olá, amigos, e bem-vindo a mais um episódio de The Room. Agora iremos para o capítulo 2. Fizemos um rapidinho. Iremos para o que eu considero ser o mais demorado de todos para ser completo. O mais complexo das caixas é a número 2. Vamos para ela, então. Uma caixa pequena, mas ela esconde muitas coisas. Nesse eu tentarei ir mais rápido do que eu consigo também. Porém, irei parar para ler algumas cartas que estão escondidas dentro dessa caixa. Primeira coisa, lente, e damos uma olhada aqui em volta, pois há algo peculiar aqui. Apertamos, e algo é revelado. Um livro. Desativamos o livro, e vamos mexer ele para conseguir abrir este livro. Pronto. Dentro nós temos inscrições. Apesar os três. Feb. 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 My research continues at a snail's pace. With these barbaric instruments, I can barely read at all. But there is something there, between earth and fire, between water and air. I cannot see it, but I can see its presence, like the shadow of the object without substance, yet betraying the shape and form of that which castes. It is the final element, null. It brings meaning to the rest, just as all the numbers of the world are meaningless without their zero. The circle are petty fools, blinded by their dark arts and their greed. Alchemy is not the pursuit of chalibre gold, it is the pursuit of this. We have our key. We have a key. So you can wake up in this one. Oh no, it is not there. However, you can see that when I pass over here, I saw some numbers. The first of the numbers, 5. In the top we have 1. The number 2. There we have the number 2. The next we have the number 7. I can never see that number that is below. It's very difficult to visualize the number below. But I do it by tentative and error, generally, the number below. So let's go. Esqueci os números. 5, 2, 7. Aqui. 5, 2, 7. E aqui vamos por tentativa. 9, 8, 7. Número 6. E viramos. Abrimos mais uma peça. Logo ao lado dessa peça você percebe o chão. O pé é diferente dos outros. Então vamos mexendo. E temos um pedaço de algodão. Que vai aqui dentro. Colocamos ali. Ligamos o fogo. E levantamos ele. Assim já temos luminosidade ali dentro. Muito bem. Agora temos um envelope aqui em cima. February 11th. É a primeira página do livro que nós acabamos de ler. Exatamente o mesmo que estava escrito no livro. Agora vamos aqui ao lado. Temos uma trava. E abrimos. E temos isto sendo revelado. Aqui nós colocamos essa ferramenta e giramos. Isso irá ativar o movimento da máquina. Somente. Agora temos que procurar outras coisas pela caixa. Uma delas é o seguinte. Olhem ali. Ali nós do lado nós temos um símbolo. Aquele símbolo vai na parte inferior esquerda. Mas do quê? Aqui. Inferior esquerda. Eu esqueci que símbolo que era. Ah, tá. É o T com um X. T com um X. Aqui. Na parte superior direita nós temos uma dupla cruz. Dupla cruz. Dupla cruz. Aqui. Aí temos mais um símbolo. Sendo retratado em um dos cantos aqui. Deixa eu só achar. Aí eu consigo mostrar para vocês. Ali. Não. Ali já foi. Lá em cima nós temos um também. Aqui nós temos um. Algo para ser pego também. É só levantar. E temos um telescópio. Aqui nós abrimos. E só viramos aqui para encaixar as flechas. E ele abre. Esse telescópio é utilizado aqui. Colocamos aqui. Mas não iremos ver ainda o que está escrito. Na parte superior esquerda nós temos um alvo. Então colocamos o alvo aqui. E a última de novo vamos para o tentativo e erro. Que é esta aqui. E achamos. E a chave está dentro. Agora voltamos ao nosso telescópio. Se eu entrar normalmente. Eu não vejo nada de mais. Somente um homem olhando para a caixa. Mas. Se eu ativar a lente. E olhar novamente. Eu vejo um vídeo diferente. Dizendo Trial. Temos uma palavra. Escrita em azul. Acima da caixa. Agora sim nós temos algo interessante. Abre-se aqui. E nós temos que formar a cabeça de um demônio. Como vocês conseguem perceber. Com a lente. Fica mais fácil de achar o formato. E assim está feito. E pegamos a palavra L. Onde vai esse L? Rodando a caixa nós temos aqui. Letras. Colocamos o L. E escrevemos a palavra Trial. Que nós vimos agora no vídeo. E fechamos já essa parte. E abrimos um dos selos. Muito bem. E agora abrimos mais um pedaço da caixa. Ótimo. Nós precisamos agora abrir o topo. O topo dessa caixa. Não aqui. Aqui em cima. Mas vamos ver aquela nota primeiro. May 8th. Macalester returns with the robins from Egypt. The pattern continues. The Tibetans call the null element space. To the Hindus it's the ether. And now to the Babylonians it is simply up. In the other direction. The realm of Ishtar. Of yet more significance is the recurring presence of the hexagonal. Glyph. The same symbol repeated in culture separated by countless centuries. And the span of the globe. Who will tell me now that this is idle superstition at work? When my hands hold the first stilt sample they will recognize me. Presently the skeptics have one more in their number. Macalester has quit my service. E agora continuamos para a parte de cima da caixa. Onde a gente consegue abri-la assim. Aqui nós temos que simplesmente balancear. Aqui eu sempre me perco um pouquinho. Mexendo a caixa você liga os quatro cantos. Não é só botar as bolinhas viradas para cima. E pronto. Quatro ligadas. E agora nós temos que somente alinhar o desenho que temos na caixa. Alinhado o desenho. Isso acontece. E aqui botamos essa chave que pegamos antes. Pronto. Agora abrimos essa gavetinha. E tem mais uma chave. Muito bem. Essa chave nós botamos aqui na frente. Abrimos ela e temos uma estrela. Essa estrela vai lá em cima da caixa. Bem aqui. Que irá abrir essa parte de cima e temos mais uma caixa. June 21st. Take note of this date. It is the most significant in human history. I have done it. A human subject was required. A catalyst was my own being. Fatigued by my studies, I entered the chamber without disabling the mechanism. When I regained consciousness, I had succeeded. But no element is beyond curious, being neither quite energy nor matter. I have already made great strides in its study. Specifically in how it reflects the light. Tonight I open the wine. Muito bem. Agora nós temos algumas coisas aqui. Esse símbolo nós temos que lembrar dele. Primeiro pegamos esse anel e voltamos para a caixa. Neste lado dela. Aqui nós temos um, meio que um abrador de cofre. E vamos por tentativa e erro. Um. Não. Então é só um. Aqui vamos um, dois. Não, então é só um, dois. Então um, um, dois. Voltamos um. Então um, um, dois. Voltamos um. E voltamos aqui. E fechamos ali. Aberto. Agora nós vemos que temos dois símbolos ali. Parece o número dois e o número três. Porém, a combinação é dois e cinco. Se não me engano. Então um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Vinte e cinco. Pegamos uma chave. Novamente é uma chave que pode ser girada. Então nós temos que abrir este pedaço da caixa com esta chave. O melhor jeito de fazer é você alinhar a chave assim. Para você conseguir ver qual é o formato que você precisa. Então eu preciso daquele formato para entrar. Então colocamos ela assim em cima. E colocamos ela assim embaixo. Agora ela vai entrar e giramos. Aberto o prato. Pegamos. E aqui fechou esta caixa. Agora temos que achar aonde colocar aquela. Este emblema. Aonde colocamos ele. Ótima pergunta. Pois eu não lembro. Ora pois, ora pois, ora pois. O que está faltando para mim? Eu não muito bem lembro. Não creio que seja aqui. É aqui mesmo. Muito bem. Mais um selo aberto. E agora a parte mais uma caixa saindo da dentro da caixa. Agora percebam o seguinte. Eu vou ter que fazer isto. Ligar aqui. E girar a manivela. Agora vai levantar a caixa. E vejam aquela gaveta ali no meio. Tem símbolos. Eu tenho que liberar a gaveta. Então um dos símbolos é a bola. A bola está aqui. Eu tenho que fazer ela ficar um quadrado para baixo. Então aqui está a bola. Eu tenho que fazer o quadrado dela virar para baixo. E percebam que os dois se mexem juntos. Então ali está a bola. Agora o diamante. Ele está assim. Eu tenho que virar ele para cá. Então eu tenho que virar um para a esquerda. Pronto. Aí temos o... Ali em cima nós temos o quadrado. O quadrado tem que virar para cima. Virar um para cima. Assim. E depois nós temos o triângulo. Temos que virar para ali. Então viemos aqui. Aqui está o triângulo. Então viramos um para lá. E está feita a gaveta. Agora ela pode abrir. Eu pego um elástico. E pego uma engrenagem. Essa engrenagem eu venho e coloco ela aqui. Agora eu viro. Mantenho ali na realidade. E giro. Ativamos o primeiro. Pego isso aqui. Saio. Vou atrás. Venho aqui. Começo a desparafusar a parte de trás. Agora tem que parar bem na hora certa. Para conseguir pegar a chave que está ali dentro. Esta chave eu tenho que encaixar ela aqui. Então eu alinho bem certinho e abro ela. Eu tenho que fazer ela ficar no formato que ela está ali. Então aqui está o contrário. Vou cruzar com outra peça. Então é esta aqui. Vai para o outro lado. E mais esta aqui. Aí eu pego para cima. E assim está feita. Agora eu encaixo e a gaveta abre. E eu pego mais uma engrenagem. Volto para a caixa adicional. Coloco a engrenagem aqui ao meio. Viro aqui. E giro novamente. Mais um pedaço dela ativado. Mais uma engrenagem. Volto ali para o lado. Coloco a engrenagem lá acima. Pego essa engrenagem de volta. Coloco abaixo. Coloco o meu elástico. E giro novamente. E ativamos o meio dela. Que agora nós ativamos aqui. Agora nós temos um tubo. Este tubo nós pegamos ele. E inspecionamos. Tiramos. Ganhamos uma chave. Tiramos aqui dentro. Uma fotografia que diz atrás. Revelação 605. E isso vai ser a hora que nós iremos colocar neste relógio. Mas primeiro a chave. Que abriremos a lateral. Aqui nós temos que organizar este desenho. Que é mais ou menos. Se eu não me engano. Assim. Organizado o desenho. Ia aparecer um escudo naquele lugar. Este escudo colocaremos nos cavaleiros. Lá em cima. No cavaleiro de ouro. Ele revelará uma joia. Essa joia nós voltamos para a caixa de baixo. E colocamos neste buraco. Colocando a joia ali. Agora nós podemos mexer aqui. Então. Lembra de revelação 6.5. Iremos botar a hora. 6 horas. E 5 minutos. E 5 minutos. Então. A caixa está aberta. Último selo. E capítulo. Completo. Esse foi o capítulo. Dois. Dois. Esperem só mais um pouco. E vocês irão ver o capítulo três. Até a próxima. Obrigado por assistir. E bye bye. Tchau. Tchau. Obrigado.